Habitante Mariano de Costa lamenta a operação Guarra Gestão Município Dili, que está a unir o povo de animal onde o oro e a motalaran. E a sexta semana, Guarra Gestão Município Dili, a operação de motalaran onde o controle animal se tira na comunidade o ciclo livre, que está durante o município. Dili avisa a comunidade onde o que o animal é a cidade. A comunidade cumpre o que continua a que o animal no ciclo livre e a cidade de Laran. E a operação Guarra Gestão Município Dili consegue oro, caralho e a motalaran. Relaciona a situação, caralho na em Mariano da Costa lamenta a operação, também a motalaran onde o guarda gestão de cidadão de oro. A gente tem a cultura, a gente tem que sair de estrada. Sair de estrada ou em cedo. A motalaran é um ser marido. O que é 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 o que é. A motalaran é uma situação do livro. ... ... ... ... ... O que eu acho é que estamos passando e não然há deادdes à cidade. Atreva lamento, quando o município se atende. O município se atende para a operação, e antes de apresentar a comunidade do animal que não está se livrando, na comunidade que continua a se tornar o animal livre. O que acontece é que nós estamos dando uma coisa para fazer um bom trabalho e fazermos. Nós estamos fazendo um bom trabalho para quem estiver, O que eu estou fazendo é que eu não sei, mas eu não consigo fazer nada. Mas eu não sei, eu entendo. A cidade da capital de Dili, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer. A observação de Jemen é que o Estado está livre e o Estado está livre e o Estado está livre. O que eu tenho que fazer é que eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um decreto-lei número todo para o Rio de Janeiro, para o cidadão, o que eu tenho que fazer é que o Estado está livre e o Estado está livre. Abrão, Maral, Jemen.